E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Tenchu 2 Vamos a mais uma missão aqui Bom, eu esqueci de falar galera Eu vou zerar com os três personagens nesse game aqui Até porque cada um desses personagens tem suas missões próprias, né? Não é tipo como em Tenchu, Stealth, Assassins Como, por exemplo, o Rikimaru e a Ayami Tem as mesmas missões no jogo Aqui em Tenchu 2, não Cada personagem tem a sua missão própria, né? A sua jornada própria Então depois que eu finalizar com o Rikimaru Eu vou finalizar com a Ayami O cara, esse boss aí quase me matou, mano Na parte passada Olha Olha quem é Tatsumaru, você está vivo! Tatsumaru Eu sou Selu O Rikimaru Eu sou Selu, o Rikimaru Um dos quatro lords do Burning Dawn Correndo do Juntos Sabe, você está vivo O que você está falando? Você está falando? Você está falando Tatsumaru O líder do Juntos do Azuma Eu não tenho tempo para falar com um homem louco Tatsumaru, eu sou eu, Rikimaru Se você está falando o Rikimaru de Homem Louco. Olha, ele falou que só um, matando, no caso, algum membro do Azuma Ninja Clan tem que matar o Tatsumaru para purificar a alma dele, pelo que eu entendi. Vambora então para mais uma missão. Os inimigos tem, cara, eu acho engraçado que a maioria dos inimigos só tem foice nesse jogo, cara. Ok, Burning Dawn, tempo para algumas respostas. Nem escolhi meus itens. O Templo dos Sonhos, The Temple of Dreams. Ah não, vou escolher agora, beleza. Menos mal. Aí, vambora. Já tem um maluco de foice aqui, ó. Toma. Esse já era. Arul, que sangueira. Atravessar aquela ponte aqui primeiro. Não sei. Tchau, tchau. O estrago foi grande aqui. Aquelas mulheres ali tinha no Tenshu Stealth Assassins também. Mano, acho que eu vou voltar, cara. Vamos subir aqui para ver o que tem. Vamos ver o que tem aqui. Aqui não tem saída. Aqui deve ter inimigo também. Nossa, cortou no meio da testa. Tchau. 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 Essa execução é muito top, problema é que é meio arriscada de fazer ela, tem que ir em frente do inimigo. O estrago está grande aqui, o maluco vai ver o corpo lá. O estrago está grande. Está crivado de inimigo aqui. Está crivado de inimigo aqui. Está crivado de inimigo. Está crivado de inimigo. Está crivado de inimigo. Está crivado de inimigo. Nossa, cara. Está crivado de inimigo. 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 Ultimamente só veio emissão com água. Está crivado de inimigo. 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 Ei, não. se ferrou 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 vira para lá será que vai ficar só assim? ai olha o cara dormindo mano opa a gatinha olha olha opa esta se ferrou vou ter uma concentração grande de inimigos no meio do mapa, tem mais ainda aqui, cara aqui eu já tava, nossa agora me arrisquei, mano aqui de onde é que eu vim, ó onde é que será que tá esse cara, mano será que tá ali em cima? ah, é o telhado cruu cortou a testa no meio parece que essa área aqui tá livre agora de de inimigo tem que ver pra onde é que eu tenho que ir, mano tem que abrir o mapa pra cá, mano nossa nossa só tá sacrifica andando em em círculo acho que esse aqui não é o mesmo eu não sei mano que barulheira mano olha aqui cara experimenta aí pra cá mano e aí 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 eu acho que é por aqui mano tem que ser e aí 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 Ah é, aqui mesmo! Suzaku, eu te disse que eu te encontrei! Espírito! Quer morrer no lugar dele, então fique à vontade! Krupp, toma! Segura aí! Nossa! Acha que o Rikimaru tá de brincadeira aqui? No pescoço! Eu não tenho amor por fraqueza. Eu não tenho amor por fraqueza. O cara é cego ainda, mano! O que você fez com o Tatsumaru? Não há Tatsumaru. Só o Seru, o dragão azul. E nós não fizemos nada com ele. Ele escolhe tirar as escolas da sua vida antiga. Você mentiu, Tatsumaru! Ele não fez nada pro Tatsumaru. Ele disse que foi a escolha dele. Querer passar pro lado mau. Isso. O Tatsumaru, que você conhece, está morto. Não! Sim. Você vai se juntar com o Tatsumaru e ajudá-lo a criar uma nação de ninjas? Uma nação de ninjas? A era do Tatsumaru é terminada. Agora se apresenta a idade dos ninjas. Nós vamos governar o mundo. Mas quantos milhares teriam morrer. Nós vivemos em um mundo em guerra. As pessoas morrem todos os dias. Mas em uma vez que você vai se juntar, eventualmente. Porque você é só como eu. Um lago lago que encontra significado apenas no clasho de steel em steel. Certo? Certo? E além disso, pronto você não vai ter mais lugar para vir. O que você quer dizer? Você vai encontrar logo o suficiente. Você não vai sair dessa vez. Ih, já fugiu. Vilarejo ninja sobre ataque. Ah, deu para pegar grande mestre aqui, né? O ranking nessa missão. As outras eu não peguei grande mestre porque eu acho que eu deixei inimigo para trás. Mas não tem problema. Galera, eu vou ficando por aqui. Encerrando mais uma gameplay da série. Obrigado a todos e falou. Tchau.